Gente, desculpa, eu sem querer parei o vídeo, mas tá, vamos voltar aqui, ó, já enrolei a Ana Clara num papel, porque ela ficava babando, e peguei esse papel aqui pra limpar a boca, né, ela já sujou aqui, né, mas tá bom. Vou colocar a câmera num lugar aqui, que eu já sei que eu vi aquele vídeo, já tá postando, então eu sei que daqui vocês veem bem, vocês veem bem, né, mas é, ok. Tá meio sujinho aqui, que eu fui fazer um teste com isso daqui na Ana Clara, mas tudo bem. Então vamos continuar comendo, sem babar, viu? Já babou de novo, menina do céu, tá, ainda bem que você tá com isso daqui, tá bom. Vou comer tudo. Você tá babando, Ana Clara, para de babar, menina. Quer água? Quer. O único jeito é com essa colher aqui, viu? E vê se não baba. Ah, Ana Clara do céu. Ah, mãe, melhor se eu comer deitada. Você quer comer deitada mesmo? Que invenção é essa? Eu quero comer deitada. Comer deitada, não já se viu isso, menina. Quer comer deitada? Tá bom. Se fizer mal, eu não tenho culpa, viu? Ah, não vai fazer mal, só vai ficar melhor, tá? Tá bom, vai. Vamos comer, então, já que você quer comer deitada. Tá vendo, mãe? Não babei. Ah, tá bom. Então, se você quiser comer deitada, coma deitada, tá? Ah, eu vou comer deitada toda manhã agora. Oxi. Que invenção é essa? Tá mais maluca que a Júlia nessa manhã, Ana Clara. Eu não tenho nada que comparar com a Júlia, não, aquela prontona. Ei! Vai, Ana Clara, então vamos continuar comendo. Daqui a pouco, você vai escovar o dente e trocar de roupa. Então, eu vou dar papinha pra ela aqui, gente. Tchau, gente.